Agora estou filmando Mais uma da série, aqui estou Mais uma da série, aqui estou Mais um Vibirro, não é bom? Tamo junto, mais tarde Vim de novo pra vocês Pega a vinheta Boa noite Tamo junto, vamos nessa Hoje estamos aqui na chácara E vamos pescar, viu? Hoje é diferenciado, hoje o negócio é É diferente, não é praia Mas é uma pescaria, coisa boa Os preparativos já estão aqui Já está tudo na mão Em breve eu vou passar a localização pra vocês Que ainda vou me atualizar aqui Mas é qualidade, viu? Do Imbuco e Tapicerica da Serra São Paulo Aqui a rapaziada aí, todo mundo aí Firmeza da área Tamo junto É isso aí, pescaria, viu? Olha aí, pescaria Coisa boa, qualidade Pode vir conferir Antes de mais nada, curta, se inscreva e compartilhe Tamo junto Essa parte eu vou cortar Olha aí O negócio é bom, viu? Tá vendo aqui? Tá esperando, tá esperando Mais tarde O negócio é Working all day all night, 네가 바란 대로 나는 될 거야, rap star Working for a build-up, 늘어나는 팀, 네가 싫어하던 게 늘어나 Living more life better life, 또 따라오는 사랑을, 나 thanks to the guy 한기많은 파도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충질을 빡 왔던 대로 그냥 하던 대로 style sign, 족 가고 그냥 막 가는 거지 이제 말만 하는 워너비 때 깔아놓고 수면 위로 하여 위로 올라가지 Rap flow team, 네가 바라던 팀, 아메리 내 포부 할리우드 언저리 아무도 못 보는 이유, 난 너무 높아, 억지로 웃지 않는 그 위치 리듬 타고 나를 떠나서 애쉬, fucker, 집 날 위, 이니게 못할게 이제 세상이 나를 주목해, watch you, watch me Fucker, give I win, 거꾸로 올라가, just shit, 반대로 차라나지지 Wild week, story, shale, 눈이 넘치, dude, fuck up Another level of lies, 더 큰 거짓말 위에 잠 I got another level of lies, 나는 더 큰 세상을 상 또 다른 목표로 나는 그쵸, 비현식의 현실은 나름대로 썩고 머릿속에 내 모습을 겹쳐, 나가 떨어지는 나고 자란 바로 나, you what? 향기가 나는 Rap game, Aroma, Aroma에 빠져 정신이 높은 나요? 일요일에 니들 팔에 다 까르마, 종교에 빠져 시신이 높은 나요? 아니면 나는 그냥 살고 싶은 나요? 또 아니면 나는 그냥 알고 싶은 나요? 나도 돼요, me, take my fucker, 나는 그냥 하고 싶은 대로 살아가는가요? 이동탕을 다닐 터러, swish, fucker, 집 날 위, 이니게 못할게 이제 세상이 나를 주목해, watch me, watch me Fucker, give I win, 거꾸로 올라가, just shit, 반대로 차라나지지, wild week, story, shale, 눈이 넘치, dude, fuck it I'm just trying to give you something, 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 I'm just trying to Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Aqui não conta nada, senhor de boa. Olha o motor do barco aí. Olha o navegador lá, olha o navegador. Olha o motor do barco aí. Vamos lá, se tentam de curtir e compartilhar, viu? Estamos juntos. Aqui estou, mas não anda a sério, viu? Tem até o luar pela tarde. Tem até o luar pela tarde. Eita, porra! Tem até o luar pela tarde. Tem até o luar pela tarde. Tem até o luar pela tarde.